Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou associado de Dean da Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos do interesse das PMEs. Hoje temos connosco Catarina Horta, diretor de Recursos Humanos do Novo Banco e com uma experiência vastíssima nesta área de gestão de pessoas. Bem-vinda, Catarina, aqui ao podcast do Voice Leadership. Olá Pedro, bom dia, obrigada pelo convite. Pois, os meus anos de trabalho, trabalhar 30 anos em Recursos Humanos em várias áreas de negócio. Eu gostava de explorar alguns dos temas que muitas vezes têm sido comentadas nas formações do Voice Leadership, em particular no que diz respeito naturalmente à gestão de pessoas. Quais é que são, ao longo destes 30 anos de carreira profissional, os principais desafios que tu vês quase como padrão que surgem inevitavelmente em todas as empresas? Eu diria, eu trabalho há 30 anos, já trabalho em nove empresas e cerca de sete setores de atividade. Portanto, acho que esta transversalidade dá-se um panorama... Dá-te a legitimidade para... Exatamente. Acho que nós não tratamos o fator pessoas como tratamos o fator dinheiro. E as pessoas significam muito dinheiro. O que é que eu vejo nas empresas sistematicamente a fazermos? Nós olhamos muito para as áreas de compras e as áreas de compras pensam quanto é que eu vou gastar para comprar, imaginem... Um qualquer equipamento. Qualquer equipamento. Um equipamento, uma viatura, ou o que seja, e pensamos muito nisso, discutimos muito isso. Discutimos muito menos quando vamos recrutar alguém. Portanto, às vezes essa decisão é tomada por gut feeling, por... Ah, eu sou boa a avaliar pessoas e, portanto, fazemos uma decisão que muitas vezes é uma entrevista de meia hora ou às vezes menos e essa pessoa custa-nos dinheiro a longo prazo. Com a legislação laboral que nós temos, eu costumo ter a noção de que isto custa um milhão. E digo às pessoas, você acabou de fazer um investimento de um milhão. E porquê um milhão? Se eu contratar alguém que custe mil euros, que custa, em custo, só mil e sete, seiscentos, mil e setecentos, com os subsídios de férias de Natal e mais os saúdos no trabalho, formação, etc., ao longo de 35 anos, porque se a pessoa não sair, nós teremos muita dificuldade também a fazê-la sair, isto custa um milhão com a atualização da inflação. Portanto, é uma decisão que eu acho que tem que ser bem tomada e vejo menos práticas neste sentido do que vejo nas práticas de orçamentação e tesouraria, onde eu acho que as empresas mais pequenas ou maiores as têm. Quando eu digo isto, muitas vezes, até às vezes em jantares ou assim, as pessoas o que me dizem, ah, está bem, mas tu trabalhas em empresas grandes, tens muitos meios, podes fazer. Eu digo, bem, não é bem assim. Eu acho que há um conjunto de coisas que se podem fazer sem grandes softwares, sem grande sofisticação, sem grandes meios. Por exemplo, no tema do recrutamento, eu acho que há uma prática absolutamente simples a aplicar que toda a gente pode aplicar e que são essencialmente duas coisas. Uma é instituir o prático dos quatro olhos. Ou seja, eu não recruto ninguém sem que outra pessoa tenha também avaliado essa pessoa. Portanto, não é só o meu critério, é o critério de outra pessoa. Se eu tenho um departamento... Ou é alguém que tenha uma perspectiva diferente da minha, porque senão vai estar enviesada. Se não vai, ou é alguém que seja alguém que for comigo de fim. Não. Convém alguém que tenha outra perspectiva, que me dê outra perspectiva. Depois, eu devo fazê-lo com um conjunto de critérios. Ou seja, antes de partir para uma seleção de alguém, eu devo pensar o que é que eu quero mesmo. O que é que eu quero? Muitas vezes dizem, ah, as pessoas não são números. Eu digo, as pessoas também são números. Porquê? Ainda bem, nós conseguimos medir. Se sou percentil 50 em altura, se estou no percentil 70 do peso, tenho que emagrecer. Nós comparamos. E é bom que haja esta comparação, porque significa que se eu estiver no percentil 10, numa doença, de me salvar, é bom, porque é mau. Porque se eu estiver no percentil 90, sim, vou me salvar, com quase toda a certeza. Estas comparações servem para nós vivermos melhor e para termos mais certezas na vida. O que não significa tratar as pessoas mal. É muitas vezes esta confusão... Quando se associa aos números, parece que estamos a desumanizar as pessoas, mas não é isso que está fazendo. Acho que podemos conviver no lado humano, tratar bem as pessoas e, por outro lado, utilizar números para fazer a gestão. E, de facto, nós temos que gerir pessoas e para isso precisamos de números. E, portanto, antes de fazer uma seleção que seja, nós temos que identificar o que é que nós queremos naquela função. O que é que é mais importante? Não é uma checklist de 30 coisas, mas é uma checklist de meia dúzia. O que é que é realmente importante? São os conhecimentos técnicos, é a personalidade, é o feitiço, como nós dizemos, às vezes comumente. Às vezes precisamos de pessoas agressivas numa função. Não tem má de procurar isso, mas sabemos o que queremos. E nós fazemos isto muito bem noutras coisas. Quando vou escolher um frigorífico, eu faço isto, quer silencioso, quer o A, quer barato. E porquê é que eu não faço isto nas pessoas? Vejo pouco fazer isto nas práticas generalizadas de recursos humanos, onde ficam sempre, às vezes, até critérios mais românticos. E acho que é uma coisa que nós precisamos de evoluir. O recrutamento, de facto, é um aspecto absolutamente determinante na gestão de pessoas. Esta é a porta de entrada. E depois, quais é que são assim os desafios que tu tens identificado ao longo do tempo, que podem também servir de inspiração para os tutores que nos estão a ouvir? É a gestão do talento. Ou seja, muitas vezes nós achamos que as pessoas estão nas empresas e vão ficando. E o ficar não é gerido. Também aqui me dizem muitas vezes, ah, mas para isto nós precisamos de softwares. Acho que há uma prática que tenho vindo a instituir nas várias empresas, pronto, tenho passado, a que chamo Plano de Talento. Tem imensos nomes. Eu, normalmente, não ligo muito aos nomes. Já sou do tempo em que as minhas funções eram diretor de pessoal. Passou por diretor de recursos humanos, depois de capital humano, agora é people and... Não me interessa nada o tema do nome, nem dedico tempo a isso, porque acho que é uma discussão que, enfim, não leva a muito tempo. Não acrescenta assim tanto valor, não é? E, portanto, não me interessa muito. Há pessoas que chamam People Review, HR Review, em inglês. Enfim, no fundo, o que é que interessa? Nós todos os anos discutimos orçamento. Eu acho que na maioria das empresas isto se discute. É qual é, até nos condomínios, essa coisa terrível que nós temos que aturar, na maioria dos casos, temos o orçamento de condomínio. Portanto, um condomínio pequeninho, de três andares, tem um orçamento. Então, vamos fazer o nosso orçamento de pessoas. E o orçamento de pessoas não é só dinheiro. É vamos olhar para a qualidade das nossas pessoas. Portanto, é um momento por ano em que a direção da empresa se junta, de preferência em conjunto, todos os diretores de operações, financeiro, produção, o que seja, se juntam e vai olhar para o seu desenho, para a sua estrutura de organização e dizer, esta estrutura ainda serve o meu propósito, serve aquilo que eu tenho que atingir ou temos que mudar aqui alguma coisa. As pessoas que estão nesta estrutura são adequadas ou faltam-lhes competências, têm que ter outras competências, têm que as formar, têm que as mudar. Os líderes desta estrutura evoluíram, estão adequados, o que é que eu preciso lhes fazer? Que formação ou que desenvolvimento é que eu preciso lhes propor? E eu estou a olhar para aquilo com propósito e com profundidade. Vou avaliar números, não é? Vou dizer o quê? Vou dividir aquilo em três grupos de desempenho. Um dos meus grupos de pessoas, vou olhar para o desempenho mais baixo, para o desempenho médio e para o desempenho mais alto. E depois devo olhar também para os potenciados, vou olhar para aquele grupo de pessoas e dizer quais são aqueles que não têm ganho de potencial, se calhar estão já à vara da reforma, ou fazem bem o que fazem, mas não vão evoluir muito mais do que... As pessoas que têm algum potencial, ainda conto com elas para evoluírem na carreira, e aquelas pessoas que eu conto, se precisar de alguém numa outra fase, têm mais potencial. E com isto eu criei nove janelinhas. Portanto, se eu dividir três por três, tenho nove caixinhas, onde tenho, no canto superior direito, as pessoas que têm mais potencial e o melhor desempenho. E essas são aquelas que eu devo olhar para novas funções, para sucessão, que devo estar atentas a elas, porque tipicamente o mercado também estará mais atento a elas. Portanto, eu devo ter cuidados na sua retenção, devo-lhes dar coisas mais motivadoras, porque se calhar elas também ficam mais entediadas. Por outro lado, no outro canto, no canto inferior esquerdo, nas pessoas que... Com menos desempenho e menos potencial. Se calhar ou as mudo de função, ou tenho de considerar o que é que podemos fazer com essas pessoas. Porventura, às vezes uma saída, as pessoas às vezes estão muito desadequadas e muitos anos infelizes naquilo que fazem. E este é o momento, esta discussão, o momento de discutir o plano de talento, é o momento de pensar e de refletir o que é que se faz. Portanto, se eu discuto o orçamento, também deve discutir o talento, porque o talento tem um custo significativo. Se eu não discutir isso, não mexer nele, eu estou só a tratá-lo do ponto de vista de custo. E esse plano de talento, e tu falaste desta matriz que tem num eixo o desempenho e no outro o potencial, não é? Portanto, aquilo que nós queremos é uma distribuição, e não são todas as pessoas de alto potencial e alto desempenho, porque isso também, se só tivermos Cristianos Ronaldos, também pode ser difícil de gerir, imagino. De que forma é que se alinha isso àquilo que é a estratégia e visão da empresa? Porque imagino que esse gestão de talento também tem de estar alinhada com a estratégia da organização. Este é o momento para nós vermos se temos as competências certas para a estratégia da empresa. Imaginem, se eu me estou a internacionalizar, ou se estou a introduzir uma nova tecnologia, eu tenho que perceber se tenho dentro as competências suficientes para o fazer, se tenho que ir buscar fora, ou se tenho que fazer aqui uma melhoria das competências, o upskilling, que é agora a buzzword, não é? Tenho que perceber se tenho pessoas que têm essa disponibilidade para aprender e continuar a aprender e tenho que as promover nesse sentido. Se, pelo contrário, eu estou a diminuir, eu tenho que perceber onde é que vou diminuir. E não vou diminuir nos potenciais, nos high potentials. Tenho que diminuir nas pessoas que têm, que estão no canto, nas performance baixa e no potencial baixo. Portanto, naturalmente, isto tem que dizer uma coisa com a outra. Faz sentido. Relativamente ao papel de lideranças, e tu falaste muito da direção se reunir todos os anos para poder fazer esta gestão de talento, quais é que tu consideras que são, por um lado, os principais desafios de liderança e aquilo que tu achas que são características de liderança fundamentais para o sucesso de uma empresa, independentemente da sua dimensão? Eu vejo muito na liderança, muita orientação para os resultados, muita orientação para os negócios. Portanto, os nossos líderes tendem a ser líderes mais técnicos, que evoluíram tecnicamente e, em mais raras situações, são pessoas com uma orientação para o capital humano. Quando se juntam dois, é uma mistura poderosíssima. Normalmente, levam pessoas atrás e são, de facto, muito inspiradoras. As novas gerações, esta geração mais nova, é mais, se calhar, porque os mimamos. Precisam de mais feedback, de mais coaching, exigem saber os seus objetivos e, portanto, como são mais desafiadores, têm vindo a trazer mais questões à liderança. Pedem mais e, portanto, desafiam mais os líderes nesse sentido e, como estão sempre a fazer esse tipo de pedidos, rodam mais, às vezes, até entre organizações, levam que os líderes sejam mais presentes no fator humano. O que é que eu diria? Acho que é importante nós dedicarmos tempo da nossa agenda para gerir as equipas e gerir as pessoas. E achas que os líderes dedicam o tempo suficiente? Quando tu estás a falar desse equilíbrio entre resultados em negócio e pessoas, mas a sensação que eu tenho é que há um foco muitíssimo maior e desequilibrado nos negócios e menos nas pessoas? É o que eu tenho verificado na maioria dos casos. Acho que há honrosas exceções de pessoas que, quando fazem, são, de facto, extraordinárias. Normalmente são boas a delegar e trazem equipas atrás que são inspiradoras, porque levam-nas. É aquele tipo de pessoa que, quando muda de empresa, leva não sei quantas atrás. E há algumas. É engraçado falar-te no tema da delegação. Tivemos um outro podcast que se falava precisamente nisso. Se o líder deveria ir lá apetar a porca ou devia estar mais focado na mobilização, na inspiração e ensinar as outras pessoas a fazê-lo. Muitas vezes nós temos sentido que há gestores de pequenas e médias empresas que conseguem fazer isto, mas na grande maioria ainda têm dificuldade em delegar porque sentem que não vai ficar exatamente como eu faria e, portanto, não quero arriscar. Eu não vou delegar, faço eu, ao invés de delegar na outra pessoa. Como é que tu sugeres que esse processo se altera? Deixe-te-se fazer e passe mais a delegar. Nunca fica. Eu acho que isso é a aprendizagem quando nós somos líderes. É a primeira dor de ser líder. É nunca fica. É aceitar. É aceitar que nunca fica. Como os filhos também nunca são o que nós desejámos. Às vezes são mais, outras vezes são menos. São diferentes. São seguramente diferentes e ensinam-nos coisas espantosas. Nunca fica. É aceitar isso. Aceitar essa, às vezes, serendipidência. Tenho dificuldade em dizer isto, não. Coisas que aparecem que as pessoas... Espontaneamente. Espontaneamente. E que trazem até coisas surpreendentes. Se não dermos essa oportunidade, isso não acontece. E depois há um segundo salto na liderança é quando nós somos líderes de outros líderes. Então ainda é preciso estar mais distante e o nosso papel é mais de representação, de verificação do... Que aquela orquestra funciona bem. É quase de maestro. Eu acho que é aceitar que as coisas não ficam exatamente como nós queríamos e é controlar com os objetivos. Ou seja, é ter os objetivos e os resultados principais controlados. E é isso que é importante e não o detalhe. Portanto, não é a porca. É que o parafuso está no sítio certo e que é o parafuso certo. Do ponto de vista das lideranças, que recomendações é que tu... E tendo em consideração que estamos a falar sobretudo de pequenas e médias empresas. Temos empresas no Voice que são desde duas, três pessoas até empresas já de alguma dimensão e que já têm bastante sucesso, mas querem continuar a evoluir, a fazer evoluir a sua organização. Tendo em consideração toda a tua experiência e aquilo que são boas práticas de gestão de pessoas e liderança, que recomendações, se tu tivesse que escolher três, quatro coisas que achas que de facto funcionam muito bem, o que é que seria que é para podermos também partilhar isso com todas as pessoas que nos estão a ouvir? Olha, eu aplicaria aquilo que aplico a mim, é eu tento manter-me atualizada, portanto, todos os anos ou pelo menos a cada dois anos faço formação ou desenvolvimento pessoal, porque acho que aquilo que aprendi na faculdade ou na escola já não me serve para nada ou quase nada, serve para muito pouco. Acho isso importante. Depois tento aprender com os outros, ou seja, imagina que eu não tenho tempo ou não tenho dinheiro para fazer isto. Eu tento sempre estar com alguém que eu acho que esteja mais desenvolvido que eu em determinadas espécies e também na liderança. Tento sempre aprender como é que essa pessoa pode fazer, portanto, ter aqui um grupo, um peer-group que me ajude nisso. Tenho aqui uma mnemónica que é das 33%, ou seja, 33% que eu considero que gosto de ter, 33% das pessoas que estejam abaixo de mim, entre aspas, ou seja, intelectualmente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. 33% ao nível, são os meus pares, aqui eu posso dizer, ah, está-se erradíssimo, não fizeste nada bem, e tal, são os meus pares, e 33% acima, que é com quem eu aprendo, com quem eu vejo, e portanto, nós aprendemos por imitação, e isso é interessante, às vezes são pessoas inatingíveis, ouço podcasts destas pessoas. E este era o meu terceiro ponto, é ouvir podcasts de pessoas que sejam para nós inspiradores, porque nós somos imitadores, nós aprendemos, como animal, o sapiens aprende a imitar, e não deixamos isso, mesmo mais velhos, e portanto, imitar, introduzir práticas que são boas, eu continuo a introduzir práticas no meu dia a dia, que penso, olha, nunca tinha pensado nisto, vou introduzir. Deixa-me explorar um pouco essa questão da imitação, e de pessoas que te podem inspirar a ser melhor profissional. Uma das funções mais solitárias é a função de CEO, não é? Seja ela de uma empresa de pequena dimensão, média ou de grande dimensão. Está mais do que discutido e estudado, que de facto é uma função muito solitária. Eu pessoalmente acredito muito na mentoria, independentemente de serem uma pessoa mais sénior ou não, muito em linha com aquilo que tu acabaste de dizer, não é? Aprender com outras pessoas e inspirar com outras pessoas. Tu tens mentores à tua volta, pessoas que te inspiram também para poder ser melhor profissional, e que tipo de recomendação é que te fazes aos pessoas que nos ouvem? Eu não tenho um, tenho vários, para vários temas. Tenho pessoas com quem eu vou bater umas bolas quando tenho um tema que acho importante. Tenho. Eu chamava-lhes antes do tema da mentoria ser muito comum, eram os amigos do gin. Estas funções solitárias em que a pessoa não pode e recursos humanos também é uma, nós temos os temas altamente confidenciais que não podemos contar a ninguém, e portanto, o amigo do gin é aquilo com quem tu podes contar tudo e vais desabastar. Vais ver um gin. É o muro das lamentações, eu vou despejar o tema no gin, porque também é preciso despejar coisas, portanto, aquilo é uma conversa para o gin. É a pessoa que também que eu sei que não vai contar e que vai, permite aquele desabafo, pronto, já passou. Às vezes as pessoas cometem muito esse erro nas organizações, é fazerem desabafos no café e nos corredores e alimentarem a voz da Alcatifa, isso não é bom, nem é desejável e muito menos num líder de uma empresa, pequeno ou grande, portanto, mas tem que o fazer a alguns, portanto, ou é um mentor ou às vezes mentores para vários temas. Eu tendo a fazer com vários temas. Eu sou absolutamente apologista disso, aliás, o Voice Leadership, não sei se já tinha partilhado contigo, tem 300 mentores certificados, exatamente para permitir que todas as empresas, todos os setores que fazem parte deste programa, possam recorrer àqueles mentores que têm o conhecimento, a experiência mais adequada para uma determinada situação, para que possam ter, então, o momento gym com diferentes mentores e possam desabafar por um lado e mais do que propriamente encontrar uma solução é terem alguém que já passou por essa mesma situação ou similar e que possa servir de inspiração. Nós já nos conhecemos há muitos anos, há um tema que eu sei que tu valorizas muito que é a consistência. fala-me um bocadinho da importância e da consistência no que diz respeito à gestão de pessoas. Estas práticas de que eu falei, por exemplo, o plano de talento funciona se nós o repetirmos todos os anos, ou seja, se todos os anos eu reunir a minha equipa de direção e o fizer, eu todos os anos vou pegar naquilo que foram as ações e reparem, as ações são coisas como uma lista de mercearia, é, fulano de tal vai fazer formação, o outro vai fazer uma rotação, este eu vou mudar coisas tão simples como esta. Tão simples como isto, não estou a falar de rocket science, estou a falar de coisas muito simples e no ano seguinte eu vou pegar na lista e vou verificar se eu não fiz 80% daquilo eu não estive a fazer coisas interessantes, pelo menos não fiz o que planeei e todos os anos eu faço aquilo, portanto, esta regularidade garante-me consistência e garante-me execução. Por outro lado, em recursos humanos e em comunicação são das coisas mais importantes. Se eu disser o que faço e fizer o que digo, dou consistência às pessoas e as pessoas acreditam naquilo que eu estou a dizer, não adianta eu dizer, ah, esta é o propósito da empresa ou a missão da empresa e depois eu não faço nada. Mas depois não há consistência na... As pessoas não acreditam. As pessoas percebem o que é bom, percebem a consistência e percebem o exemplo. E se eu disser, ah, nós somos todos muito transparentes, mas depois eu estou sempre fechado no meu gabinete... E não partilho informação relevante para as pessoas poderem operar, claro, claro. Mesmo quase a terminar, se tu pudesses escolher uma mensagem para passar a gestores, e aqui não estou a falar de gestores de recursos humanos, estou a falar de gestores das empresas, uma coisa que deviam fazer com consistência sempre e bem para garantir que dão o primeiro passo para fazer uma boa gestão de pessoas dentro da sua organização. O que é que tu escolhias? Era pôr o tema de pessoas na agenda, é pelo menos duas horas por semana dedicarem-se a este tema. E achas que é o suficiente? Acho que não, mas acho que é um começo. Boa. Catarina, muito obrigado por teres participado aqui no podcast do Voice Leadership e obrigado por nos inspirares também com a tua experiência profissional na área de gestão de pessoas. Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 让